O cinema é utilizado em Maricá, no Rio de Janeiro, para aprendizado das crianças de forma lúdica. O projeto Cine Escola reúne estudantes e professores e cinema público na região metropolitana do Rio. O projeto é aberto à população em geral. Juntos, eles têm realizado a diferença na vida das crianças das escolas municipais aqui da cidade de Maricá. Aquele brilho no olhar, curtição e alegria é o que você vai conferir com a gente na sessão de cinema que aconteceu hoje aqui no Cine Enfio. Vem comigo! Você gostou do filme? É, 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 é. E você, você gostou do filme, Alana? Sim. E o Henrique, conta pra gente. Henrique, qual foi a parte hoje do filme que você mais gostou? A parte que eu mais gostei foi a parte que o menino se apaixona. Vocês viram hoje quatro filmes aqui, não foram? Foi. O Cine Escola é uma forma de acesso das crianças da rede municipal ao cinema, né? A essa arte que é tão importante. Então, tem, por dia a gente está recebendo aqui, trazendo pra cá, né? Essa parceria com a Secretaria de Cultura e com o pessoal do SESIP. 180 crianças por sessão, são 30 crianças de cada escola. Luiz Lima também nos explica sobre a participação das atividades aqui no Cine com os professores, que os leva a estarem refletindo sobre a imagem na sociedade atual. O Cine Escola, né? Ele nasce desse desejo de trazer as crianças pela primeira vez ao cinema, né? A gente viu aqui, sentiu que muitas crianças se emocionaram quando entrar aqui. A gente tem um caso de uma criança que ajoelhou aqui quando entrou pela primeira vez. E é muito bacana você ver essa emoção de quem nunca frequentou um espaço desse, quando a sala fica escura, quando tem os gritos. Então, é uma interação. Essa primeira fase do projeto foi muito legal, porque a gente recebeu o público do primeiro segmento, né? E é um público bem novinho, assim, muitos não têm contato com o cinema, nunca tiveram. E foi importante receber essa galera aqui e ver a emoção deles de estar participando do Cine Escola. Não são só as crianças que são as beneficiadas com o cinema. Ele é aberto a toda a comunidade. Basta chegar com uma hora de antecedência na bilheteria para poder participar da sessão. E para saber qual filme que está em cartaz, basta acessar o Instagram Cine Enfio. Ingrid Bianchini para a Rede Vida de Televisão. E aí Obrigado.